Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposo Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do LEGO O Senhor dos Anéis para fazer mais uma área do mundo aberto 100%, entre aspas, né? A gente terminar aí de completar o mundo aberto, né? As fases a gente já fez 100%. Galera, é o seguinte, a fase... a fase não, a área que eu estava fazendo anteriormente era aqui o Abismo de Helm, né? A gente conseguiu aí com bastante dificuldade fazer o 100% dessa área. A próxima área aqui, vendo, né? Seguindo aqui mais ou menos, né? Reto, nós vamos para a área de Edoras, certo? E aqui está faltando ali 3 itens para serem entregues, 1 bloco vermelho, que vai ser o resultado de um desses itens entregues, 6 personagens para comprar, 7 blocos de metril para coletar e o projeto a gente já pegou, né? Os itens, pelo que eu estou vendo, nós já temos 1 aqui, ó... quantos itens são mesmo? Calma aí... são 3. Então 1 a gente já tem, já está marcando em vermelho... Eu suspeito que talvez esse item pertença a esta área, tá? Eu suspeito, galera, não tenho certeza absoluta. E o outro seria essa cartola, que a gente ainda não tem, pelo que está marcando ali. Porque, ó, se for ver aqui outro item que tem a próximo, não tem. Então, realmente, eu acho que esse item aqui pertence a essa área. Não só o item, como o personagem também, tá? Se for esse item ali, a gente já tem. Então a gente só tem que fazer a cartola. Vamos lá para a Bri para fazer a cartola ali, né? Embora. A luz do dia, por favor. Estamos em Bri. Vamos pegar aqui o caminho por trás, que é mais rápido. Aliás, pega aí a grana. Pega lá a grana. Pega lá a grana, que eu vou precisar de lá a grana. Muito bem. Vamos ver aqui a cartolinha. Cartola, cartola, cartola. Ali em cima. É um dos primeiros aqui, ó. Três blocos de mitril. Para construir a cartola. Muito bem, senhor ferreiro. Vamos trabalhar aí um pouquinho, amigo. Sente esse fogo aí, que você tem que fazer a cartolinha de mitril para eu, né? Ok. Vamos trocar aqui. Hora de soprar. Agora ele vai moldar ali a cartola com o seu martelo, né? Prontinho. Cartola de mitril. Os itens de mitril estão acabando aí, né? Estamos acabando eles. Certo. Vamos ver lá agora. Provavelmente deve estar marcando com vermelho, né? Não. Tem item que eu estou fazendo que não está marcando vermelho. Mas a gente já fez, tá? Aconteceu a mesma coisa que no abismo de Helm. Eu tinha feito o item e não marcava com o exclamação vermelho para saber que a gente já tinha o item disponível. Eu estou pensando em fazer essa parte aqui, galera, através de Isengard. A gente vem por Isengard, que eu acho que vai ser mais próximo do que subir o caminho todo aqui de Edoras, né? Se bem que eu acho que vendo aqui, acho que dá quase a mesma distância. Mas vamos aqui por Isengard. Se for possível, né? Se não for possível, a gente volta lá para o... Para Edoras. Vamos lá. Eu vou marcar primeiro o personagem. Ele já está aqui em cima. Não está disponível agora. Ah, só a noite. Só a noite. E eu vou ver... Calma aí. Eu quero ver se esse personagem realmente é dessa região. São seis. Se eu comprar ele e marcar que um já foi pego, né? Já foi comprado. Então significa que ele era dessa região. Eu quero ter esse controle aí. E vocês, mais uma vez, se assustaram com o olho do sauro, que eu tenho certeza disso. Vamos lá. Marquei ele ali. Eu acho que é mais próximo daqui de Isengard. E vamos lá. Ver se eu vou conseguir comprar esse personagem agora. Aliás, se eu colocar um item aqui... Calma aí. Deixa eu testar uma coisa aqui. Rocha de magma. Isso aqui serviria, acho que talvez, como isqueiro, né? Pedra luminosa. Se eu pegar um item luminoso aqui, dá para iluminar locais escuros? Talvez? Bom, dá. Mas não causa iluminação aqui na área que eu estou. Até porque não está tão escuro. Ele está na floresta... Na perdição aqui. Floresta negra. E aqui está o personagem. Obviamente, temos que enfrentá-lo para conseguir comprar. Vai, amigo. Você não vai deixar eu comprar você, não? Você me ajuda aqui. Pronto. Esse aqui é o Grish... Grishnak. Custa 125 mil. Belezinha. Comprado, ó. Compramos ele. Agora vamos verificar lá no mapa, como eu falei. Vamos ver se eu estou certo mesmo. Eu acho que eu estou. E eu estou certo. Olha lá. Esse personagem... Apesar da distância ali da área central que a gente está vendo, ele pertence a essa área aqui. Então, um personagem já foi. Aproveitando que já estamos aqui, vamos entregar o item, se é que é iniciar o quê? Iniciar a aventura? Como assim iniciar a aventura? O que seria iniciar a aventura? Ah, deve ser para fazer... Calma aí. Eu acho que deve ser para fazer missões que eu ainda não fiz, tipo, aquela de dinheiro lá. Eu acho que é isso, galera. Não sei. Depois vamos ver o que é esse negócio aí de iniciar a aventura. Vamos aqui. Entregar. Parece que tem um caminho por aqui mesmo. Senhor Frodo, você está com a iluminação aí com a nossa lanterna. Por favor, ilumine o nosso caminho aqui. Está bem ali. Chapéu de cozinheiro para o Orc aqui, que está pedindo aqui. O Urik Hai, né? O Urik Hai. Ok. E ele nos deu o Bloco Dimitril. Tá, então o Bloco Vermelho não estava com ele. E agora vamos novamente conferir se esse item pertencia à área de Edoras. Pertencia porque estava faltando três. Agora está faltando dois. Vamos comprar este personagem, que é o Gunling. Gunling. Sei lá. Eu acho que é por aqui dentro da floresta mesmo. Exato. Ali tem bastante dinheiro, hein, gente. Até pegaria. Não vamos pegar, não. Gunling. 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 Está aqui o personagem. Custa 125 mil. Comprado. Muito bem. E tenho quase certeza que ele é lá da área também. E eu gosto de ficar conferindo porque eles estão muito distantes. Quando está perto, não é da área também. Certo. Agora o que acontece? Esses blocos aqui em volta, tudo isso aqui em volta, provavelmente é dessa área, né? Vai demorar muito para a gente descer. Então já vamos nos teletransportar aqui para a área de Edoras. E a partir daqui a gente faz tudo que é necessário. Aliás, já tem item para entregar aqui. Vamos entregar. Comprar aqui a personagem. Oh, muito obrigada. Cartola, cartolinha. Bloco vermelho. Peça vezes seis. Mais uma boa notícia. Calma aí. Deixa eu salvar ali. Espera aí que eu quero ativar o peça vezes seis, tá? Salvou. Já estamos com o multiplicador 384 vezes. Muito bom. Essa aqui é a Elwyn. É a forma dela, acho que normal, né? Porque acho que tem ala guerreira também. Eu vou conferir se tem ala guerreira também. 125 mil. Certo. Então mais um personagem já se foi. O bloco vermelho já se foi. Os itens acho que já foram... Não, ainda falta um item. Qual que é o item que está faltando? Calma aí. Ah, está ali em cima. Tá, a gente já vai fazer ele, tá? Eu estou pensando se a gente começa debaixo dessa área, da parte de baixo, vai até lá em cima. Acho que eu vou começar por cima mesmo. Fazer o jeito padrão que eu faço as coisas, né? Vamos marcar ali e vamos lá. Se tiver alguma coisa no caminho, a gente já faz. Vamos, Sam. Me acompanhe, por favor. Ó, o item já está aqui, ó. Como ele já está a caminho, como eu falei, se tiver a caminho, a gente vai fazer. Perfrudo. Vamos entregar aqui o... Capacete, sei lá. Muito bem. Muito bem. Mais um bloco de metril. Entregamos ali para a pessoa que queria e a saída está por aqui. Eita. Jogou. Jogou. Carrega. Jogou. Jogou. Carrega aí. Carrega a área. Carregou. Tá tudo bem. O jogo estava travando aqui, galera. Tá tudo bem aí. Aguenta aí. Aqui tem um bloco, galera. Ele está muito fácil. Eu não vou deixar passar para pegar depois, né? Vamos lá. Aqui é só colocar o Gimling. Ou colocar um machado também, um item, né? Mas vou colocar o Gimling. Muito bem. Mais um bloco de metril. Vamos no bloco que a gente marcou. Eu nem sei se era esse mesmo já. Ou pode ser que seja esse aqui em cima. Deixa eu ver. É, o que eu marquei é esse aqui de cima. Quase certeza que é para destruir esses negocinhos aqui, ó. Quase certeza. Quase certeza. Bom. Tem um bocado. Então... Vou ter que achar todos eles, ó. Seis segundos. Vamos para o próximo. Tem mais ali. Não. Não deu tempo. Dois, mas não deu tempo. São ao total... Quantos são? Eu não consegui ver quantos são. São cinco. Três. Quatro. Falta um. Falta um. É por isso que tem que localizar todos eles antes de sair fazendo. Falta um. Onde que está? Eu acho que foi esse aqui, ó. Eu acho que esse aqui eu não tinha feito. Acho, galera. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Foi esse aqui da árvore que eu esqueci, ó. Vamos lá. Um. Vamos reto aqui no que está aqui do lado. Dois. Vai dar tempo. Três. Vai, Gimlin. Vai, 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 vai. Quatro. Quatro. Cinco. E 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 cinco. Conseguimos. O tempo é bem apertado para fazer essa missão aqui, galera. O tempo é bem apertado. Pelo menos com o Gimlin aqui foi apertado. Conseguimos. O bloquinho aqui. Calma aí que eu estou vendo se tem alguma coisa aqui no meu olho. Como sempre. Vamos ver aqui no mapa. Esse aqui já foi. Vamos fazer esse aqui do outro lado. Já estou vendo o que está para lá. Deve ser ali onde está apontando ali, ó. É exatamente aqui, ó. Certo. Precisamos achar uma chave. Precisamos de uma chave. Bom, essa chave ou vai ser pesca, ou vai ser interação com algum item. Escondida. Eu já sei que escondida em coisas que você precise quebrar não está. Por exemplo, eu acho que está aqui dentro. Uma missão dupla de itens, ó. Agora eu preciso desse item aqui. É um atrás do outro. Agora eu preciso desse item aqui, ó. De girar aqui a... A manivela ali, né? Certo. Deixa eu ver o que pode ser. Um personagem aqui que eu acredito que seja da área. Mas antes de eu comprar ele, deixa eu confirmar aqui. Temos três. Aliás, compramos três. Está faltando três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Eu estou com medo de comprar ele e ele não ser dessa área. Eu acho que o fantasma, na verdade, não é dessa área. Eu acho que o fantasma não é dessa área. Eu acho que ele é dessa área. Forsário. Vou comprar ele, tá? Forsário. Vinte e cinco mil. Vamos ver se ele é da área lá do... De Edoras. Vamos conferir. Ufa! Ele é. Então agora só fica faltando esse aqui e o rei. O rei Teoden amaldiçoado, né? Certo? Deixa eu continuar procurando o item. Ali tem uma missão de bloco. Dimitri, mas não pertence a esta área. Tem coisas com flechas, mas... Não tem nada aqui para eu pegar. Tem uma porta. Com um baú. Aqui não tem nada. Essa eu não entendi. Uma porta sem nada. Tem alguns locais de escavação ali, ó. Pode ser que esteja ali o item que a gente está procurando. Mas deixa eu dar uma olhada aqui. Sam, você está aqui junto com a gente, né? Então vem aqui, Sam. O que tem aqui, Sam? Dinheiro. Tá, tem um local aqui, ó. Tem escavação. Pode ser que o item, a manivela que a gente está procurando, esteja por aqui, galera. Vamos dar uma pequena limpada aqui na área, porque senão eu não vou ver direito as coisas. Ó, tem um ali para cavar. Tem mais outro aqui. Acho que são três áreas para cavar, ó. Um desses, eu acho que vai estar a manivela. Vamos lá, Sam. Nada. Apenas dinheiro. Calma aí. Opa. E aqui está. Pronto. Achamos. Gimlin. Vambora. Aí, galera. Sempre tem alguma coisa no meu... Tá doido, cara? Vamos lá. Achamos a manivela. Aí vamos pegar a chave e vamos lá pegar o bloco de mitril. Vamos lá, gira, 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 gira. Pronto. Chavinha. E agora o bloco ali de mitrico está desse lado, só que eu não posso passar pela água. Muito bem, obrigado. Conseguimos. Conseguimos, minha gente. Tá. Agora vai ficar tudo mais perto ali. Acho que é tudo... O restante que está faltando. Abre o mapa. Eu estou apertando aqui e não está ainda. Tudo que está faltando está dentro aqui da cidade. Então, vai ficar um pouquinho mais fácil, eu acho. Esse aqui, calma. Esse aqui não está dentro da cidade, não. Então, antes da gente voltar para dentro da cidade aqui, da cidadela, né? Vamos... Pegar esse aqui que está do lado de fora. E dar a volta aqui, ó. Vambora. Aqui está. Seja alguém que entre na escuridão ou use um item na escuridão. Mas, no caso, eu vou pegar aqui o Frodo. Mais fácil. Prontinho. Mais um bloco. E talvez, talvez, se eu colocar o le... Oh, meu Deus. Deixa eu trocar aqui. A gente consiga pular o muro aqui. Deixa eu ver se eu consigo pular o muro. Assim, a gente não precisa dar a volta, né? Não dá para pular o muro, galera. Eles têm sistema de segurança ali. Não dá para pular o muro. Então, vamos ter que voltar aqui para a entrada para conseguir entrar de volta dentro da cidade. Aliás, deixa eu marcar aqui o outro bloco. A outra missão que a gente vai fazer. O personagem está dentro da cidade. Então, a gente vai ter que entrar pela mesma rota. Então, já vamos direto nesse bloco aqui, ó. Muito bem. Obrigado. Precisamos de fogo. Vamos lá, Sam. Libera aí. Prontinho. Toque de metril. Deixa eu só recuperar o acesso ao mapa aqui. Pronto. Obrigado. Seguindo a linha aqui, o próximo seria comprar o rei Teoden. Amado suado. Precisa subir lá até lá no topo. Vamos ver se a gente consegue subir por aqui. Só mais um pouquinho, Legolas. Só mais um pouquinho, amiguinho. Se você conseguir pular, a gente consegue subir. Se você conseguir pular, a gente sobe. Ele não consegue pular, galera. Pule, amigo. Pule. 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 Se você pulasse, a gente subiria, Legolas. Já vou causar um bug aqui no jogo. Certo. Conseguimos subir. Não do jeito correto, mas... Foi possível, né? Ó, aqui tem um bloco de metril. Aqui tem alguém que exploda coisas. No caso, é o Berserker. É o único que eu conheço no momento que explode coisas, né? Obrigado. Não? Achei que tinha alguma coisa aqui. Não, parece que não, galera. Parece que eu já fiz isso aqui. Poxa, que triste. Vamos lá. Rei Teodem. Rei Teodem está aqui, ó. Rei Teodem. Não, calma aí, calma aí. Eu tenho que trocar eles. Eles vão ficar incomodando aqui o... O Ark aqui, o Berserker. Calma aí, calma aí, galera. Pronto, sou eu. Sou eu. Meu colega, seu amigo. Rei Teodem amaldiçoado. Duzentos mil. Muito bem. Mais um personagem. Aqui tem um dinheirinho. Provavelmente era um bloco que eu já peguei. Está faltando, na verdade, dois blocos de Mitril e um personagem. O personagem está aqui. Os dois blocos de Mitril seriam quais? Este e aquele ali? Parece que sim. Aqui é o Rama. 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 Espera lá. Onde é que você está, amigo? Onde é que você está, amigo? Calma aí. Galera, cadê esse... Cadê o personagem? Cadê o personagem? Será que é esse aqui? Que está passeando aqui? É você? Não é você. Calma lá. Pode ser... Tem que regar aqui com o Sam. Para aparecer o personagem. Não. Cara, se ele não está aqui, ele está lá em cima, então. Ah, já achei. Vai, Gloss. É o que eu falei. Se você pular, a gente consegue fazer as coisas. Obrigado. Rama. 125 mil. Compramos. Estava aqui escondido na torre de vigilância. E agora, gente, os blocos que estão faltando. Está faltando dois. Eu imagino que seja esse aqui e o outro ali. Eu acho, tá? Não tenho certeza, não. Pode ser que não seja. É só a noite. Pensando bem, esse aqui não está parecendo ser desse lugar. Agora eu estou na dúvida. Não. Vamos sair daqui. Obrigado. Deu para pular aqui. Sérgio, aqui está marcando alguma coisa que não existe. Por que está marcando algo que não existe? Por que está marcando algo? Porque o bloco é aqui. Ô, rapaz. Então, esse aqui é dessa área, sim. O que tem que ser feito aqui? Algum tipo de caverna aqui? Ok Ok Opa, tem uma porta aqui Nós já estivemos aqui Seria uma corrida? Pode ser que seja uma corrida que termina aqui Pode ser, teve um que a gente ficou lá olhando, olhando, olhando uma vez Em um lugar aí, que foi uma corrida Tá com cara de que é uma corrida Calma aí Destruição é com o Gimling Beleza Certo, mas não serviu de nada Por quê, né? Vou pegar a linha aqui Ai, bom Vamos ver o outro bloco de Mitril, né, que tá aqui embaixo Só que é só a noite Minha gente Para com esse negócio de noite e dia Pronto Pronto Ó, esse aqui agora tá marcando de uma forma diferente É uma corrida É uma corrida, galera Não, não é corrida não Não é corrida não Na verdade, tem que enfrentar os fantasmas aqui, ó Tem que derrotar 15 fantasmas Dentro de 45 segundos Ora, isso aqui seria bem mais fácil Que o Gimling Vambora, vambora Não vai dar tempo Se continuar nesse ritmo Não vai dar tempo Só mais um Só mais um Só mais um Só mais um Pronto Conseguimos Certinho Sai daqui Sai daqui Sai daqui Já acabou Já acabou Já acabou Já acabou o combate Pronto Vamos ver se é dessa área Exatamente E agora tá faltando Este aqui Que eu imagino Que seja dessa área, tá Se não fosse este Seria este aqui, galera Mas eu arrisco a dizer Que seja esse aqui Pronto Me deixaram em paz Jogou Não trava não Jogou Jogou Nossa, esse bloco Você tá de brincadeira Vai me fazer dar a volta Na floresta negra Toda Tem como passar Pro outro lado ali Amigão Eu acho Negativo Minha gente Calma aí Deve ter um jeito De passar mais fácil Legolas Legolas Tu tá na beira Do negócio Tu tá se afogando O jogo não permite Que eu vá pra lá Beleza É Infelizmente a gente vai ter que dar a volta Aqui Não era bem o que eu queria Mas Não tem muito o que fazer Né galera Pronto Demos a volta Não demos a volta Porque o jogo tá Me trancando aqui Com barreiras invisíveis Pra que eu não acesse as coisas Mais facilmente Bom Este aqui é o bloco De detonar o castor E tem aqui lobos também São sete castores Cadê os castores Esquilos Sei lá Como é que é o nome Desse bicho São sete Quatro Cinco Seis Sete 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 Não Será que o Legolas Era mais fácil E eu fiz besteira Não Não é mais fácil Não é mais fácil Porque tem que Realmente acertar ele Com força Né Calma lá Então Machado Machado para o Legolas Saiu fora Voltou Legolinhas 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 Ajuda aí Amiguinho Três Quatro Cinco Seis Sete Conseguimos 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 Com Legolas É mais fácil Apesar do Gimlin Ter mais força Né Vamos ver se esse bloco Faz parte de Edoras Né Eu espero que sim Senão eu fiz o bloco De outra área Faz parte Meus amigos Eu não estava errado Beleza Estamos com mais uma área Cem por cento Galera Mais uma área Cem por cento Está faltando poucas Agora para a gente terminar Aliás Quantos por cento Está o jogo 82,9% Já estamos quase Perto do cem por cento Se você está gostando E te ajudou De alguma forma E desculpa também O tempo do vídeo Deixa o like Se inscreve Ativa o sino Me segue lá no Instagram Grande abraço Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau